Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff vai dar posse hoje a seis novos ministros. As mudanças foram anunciadas na semana passada. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde será a cerimônia. A repórter Isabela Azevedo tem as informações. Bom dia, Isabela. Bom dia a você, bom dia a todos. Assume o Ministério do Desenvolvimento Agrário o ex-presidente da Petrobras Combustível, Miguel Rosseto. Gaúcho de São Leopoldo, Rosseto já havia comandado a pasta entre 2003 e 2006. O mineiro Gilberto Magalhães Occhi vai assumir como ministro do Ministério das Cidades. Ele é funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal e atuava como vice-presidente de governo da empresa. Já o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação vai ser dirigido pelo atual reitor da Universidade de Minas Gerais, Clélio Campolina Diniz. O senador Eduardo Lopes assume o Ministério da Pesca e da Aquicultura. Quinto ministério, o secretário de Política Agrícola, Nery Geller, vai assumir como ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E por fim, o Ministério do Turismo, sexto Ministério, vai ter como ministro o gerente da Assessoria Internacional do SEBRAE, Vinícius Nobre Lopes. O termo de posse deve ser assinado pela presidenta Dilma Rousseff daqui a pouquinho, mais ou menos às dez e meia da manhã. Malu. Obrigada, Isabela. E daqui a pouco a gente volta então ao vivo ao Palácio do Planalto com a cerimônia de posse dos novos ministros. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto